Graça e paz, cantores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao último vídeo de 2023. Mas antes, capricha no teu like e escreva aqui nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você me vê agora. Hoje eu trago uma aula sensacional para desenvolver a sua percepção na hora de cantar em grupo, na hora de fazer a harmonia vocal. Mas antes, uma palavra para abençoar a sua vida. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Natal é sobre isso. É sobre o nascimento de Jesus. Que Jesus seja o seu melhor amigo. Que Jesus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Muito bem, se você quer ser meu aluno ou minha aluna e ainda não conseguiu, fica tranquilo porque há uma esperança. No dia 23, ou seja, no próximo sábado, nós faremos uma hiper-mega promoção. Onde todos os meus treinamentos estarão por um valor surreal, um valor irrisório com minha mentoria. Então já clica neste link aqui para ser parte do grupo VIP no WhatsApp. Porque sexta-feira eu vou liberar todos os detalhes de como tudo vai funcionar no sábado. Então já clica aqui, entra no grupo VIP, porque sábado será a sua grande oportunidade de fechar esse ano com chave de ouro e começar 2024 como tem que ser, cantando com excelência e tendo a minha mentoria. Seja no treinamento Cante com Excelência, no Ornamentos ou se você quer aprender a harmonia vocal. Não importa. O que importa é que você tenha agora uma única e grande oportunidade. Então já clica aqui e vem. Muito bem. Hoje eu trago um exercício sensacional sobre a percepção harmônica, ok? Então nós temos aqui um exercício que trabalha com o intervalo de terça maior. Isso significa dizer que nós iremos ouvir a tônica e ouvir o quinto grau. Para que nós então juntos façamos a voz que falta. O grau que falta, neste caso, sempre a terça maior de cada acorde. Então você vai ouvir a melodia da tônica, que já está gravada com a minha própria voz. Então, e essa melodia é a seguinte. Eu amo cantar. Oh, yeah. Nós temos então um vibrato neste O, ok? Então, neste O pensando aqui com um R junto, um R. Então, esta aqui é a melodia da tônica, que você vai ouvir gravada com a minha própria voz. Eu amo cantar. Oh, yeah. Muito bem. E você também vai ouvir esta voz aqui, que é o quinto grau. Eu amo cantar. Oh, yeah. Então, o vibrato nós aplicamos no O, neste R. Oh, yeah. Então, use as mãos para te ajudar a definir as oscilações do vibrato, ok? Então, Fábio, qual será a voz que nós faremos juntos? Aqui, a terça maior. Então, você vai ouvir a tônica. Eu amo cantar. Oh, yeah. Vai ouvir o quinto grau. Eu amo cantar. Oh, yeah. E fará junto comigo aqui, a terça. Eu amo cantar. Oh, yeah. Então, esta aqui será a nossa voz. Sempre a terça maior de cada acorde. O vibrato. Para fazer o vibrato, você pode utilizar as mãos para te ajudar a definir as oscilações. Então, desta forma aqui, ó. Eu amo cantar. Oh, yeah. Subiu. Eu amo cantar. Vibrato. Oh, yeah. Subiu. Eu amo cantar. Vibrato. Oh, yeah. Subiu. Eu amo cantar. Vibrato. Oh, yeah. Ok? Então, você preste muita atenção no piano, porque ele será o seu guia para você se manter na voz e conseguir aplicar o vibrato. Ok? Então, homens e mulheres em pé. Vozes aquecidas. Homens e mulheres, vocês estão prontos? Are you ready? Eu amo cantar. Oh, yeah. Eu amo cantar. Vibrato. Oh, yeah. Sua vez. Vem. Eu amo cantar. Olha o piano. Oh, yeah. E vem. Eu amo cantar. Vibrato. Oh, yeah. Massa. Olha o piano. Eu amo cantar. Olha o vibrato. Oh, yeah. Show de bola. Vem. Eu amo cantar. Olha o vibrato. Oh, yeah. Massa. Olha a afinação, hein? Eu amo cantar. Olha o vibrato e vem. Oh, yeah. Sensacional. E vai subir, subiu. Eu amo cantar. Olha a afinação. Oh, yeah. Sensacional. E vem. Eu amo cantar. Olha o piano e vem. Oh, yeah. Sensacional. E... Eu amo cantar. Olha o vibrato e... Oh, yeah. Sensacional. Comenta aqui se você conseguiu fazer. Foi fácil. Confessa. Foi fácil. Foi tranquilo. Te dei aqui o piano. Te dei o spoiler. E este é um treinamento assertivo. Onde você presta atenção no piano e desenvolve a sua percepção harmônica, melódica e rítmica. E é isso que você vai desenvolver com detalhes dentro do meu treinamento de harmonia vocal. Então, se o seu sonho é se tornar um backing vocal de excelência, aprender de fato a cantar em grupo, a ensinar os membros da sua igreja a dividir as vozes, ok? Tudo isso será possível se você clicar neste link aqui e entrar no grupo VIP. Porque sábado o meu treinamento completo de harmonia vocal vai estar em promoção com a minha mentoria. Então, você pode ser parte da minha comunidade de harmonia vocal também. Ou se você quer aprender melismas, apojaturas, vibrato, falsete, voz de cabeça, iodel, belting e muito mais, também será possível adquirir o meu treinamento de ornamentos vocais com a minha mentoria. E se você nunca fez aula de canto na vida, está começando agora, pode também adquirir o meu treinamento para começar a aprender a dominar os pilares do canto. Respiração, afinação, articulação, ressonância, modos de difanação e muito mais. Então, clicando neste link aqui, você terá todas as informações sexta-feira. Porque sábado é o dia da sua vitória. No mais, é isso que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua companhia durante este ano. Este é o último vídeo deste ano aqui nesse canal. Muito obrigado por tudo. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, porque este canal aqui tem apenas um objetivo, te ensinar a cantar com excelência. Mas é apenas uma amostra grátis do meu trabalho. Se você quer caminhar mais de perto comigo, isso é possível clicando agora neste link. Deus te abençoe grandemente, não pare nunca de estudar e excelência sempre. Valeu!